Foram dias de movimento intenso no Parque de Exposições Jaime Cane Jr. Tiveram atrações nos setores de vestuário, veículos, tecnologia, gastronomia, agrícola e pecuária. A sociedade rural trouxe para a ExpoBel o maior julgamento das raças Érifo de Brafo de fora do Rio Grande do Sul. Só temos a agradecer a estrutura que foi nos apresentada aqui de primeiro nível. Outra novidade foi a exposição de animais silvestres, que atraiu muitos visitantes. Com ruas movimentadas, quem também se beneficiou foram os expositores, que além de vender, puderam mostrar a marca. Foi bem visitado, nós tivemos bastante agricultor aqui visitando. Nós tivemos pessoal de fora que não conhecia, Milano e Máquinas ainda, tinha visto falar, mas não conhecia, veio nos visitar. Na área interna, muitas novidades. Essa empresa de pisos apostou na exposição da placa permeável. Hoje é o nosso carro-chefe, né? É um material 100% permeável, ecologicamente correto, né? Ao todo, mais de 500 expositores mostraram seus produtos e serviços na 30ª edição da ExpoBel, que teve portões liberados todos os dias. Com entrada gratuita, milhares de pessoas puderam acompanhar sete shows nacionais, como Jorge e Matheus, Marcos e Beluti e Raça Negra. No sábado, penúltimo dia de feira, mais de 70 mil pessoas foram ao parque para o show sertanejo dos irmãos Chitãozinho e Chororó. E no domingo, fechamento da ExpoBel, 62 mil pessoas visitaram o parque. O último show foi com Israel e Rodolfo. Durante os nove dias, passaram pelo Jaime Cane Jr. 414 mil, 993 visitantes, de acordo com a organização. Um recorde histórico de público em todas as edições. Estamos encerrando a 30ª ExpoBel com essa certeza de que foi um sucesso, realmente, um inúmero de público, né? Uma grande população que veio até o parque de Beltrão, de todo o sudoeste do Paraná. Os shows atraíram muita gente, mas além dos shows, o encontro, o lazer, a cultura, o entretenimento, os negócios. Tudo isso de bom que Beltrão e o sudoeste têm para mostrar para o Brasil e para o mundo. Deixei a vida fechando o Brasil, só parece o sol, só vai. Vou ver o jeito de você, bebendo pra esquecer. É nóis.